Tudo bem pessoal, boa tarde, eu sou o Alexandre da empresa Mapeate, estou juntamente aqui com a minha esposa Thalita e o nosso colaborador Bebeto. Estamos aqui na Expo Empreendedor em São Paulo, uma feira muito bem visitada por todos aqui da região. E nós somos da Mapeate, uma empresa que tem no seu segmento de alimentos e estamos aqui hoje com um produto específico nosso que é a máscara descartável, com tripla camada e clipe nasal. A gente está nessa parceria aqui na feira com preço especial, até aproveitando a demanda e a oportunidade do mercado também. A nossa empresa hoje está localizada em Barueri, São Paulo. Nós atuamos também em grandes contas como o Governo de São Paulo, Grupo Laville, Restaurante Bom Prato, Hospital Santa Ana em Santana de Parnaíba e demais clientes também nesse segmento também. Então a gente está aqui para expor o nosso produto e até agradecer o convite que a Minds fez para nós também de estar aqui podendo divulgar um pouco da nossa marca nesse evento. Estamos hoje aqui até as 19 horas e amanhã também a partir das 11 horas até as 19 horas. Então será um grande prazer receber vocês aqui no nosso stand da Mapeate número 34. Ok? Cada vez mais perto de você a Mapeate.